E aí Ederi? E aí Ederi? Você que cresce, bico copia, porra Os menina é ruim, é poucas palavras Os menina é ruim, é poucas palavras Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, tapa na cara 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 Pode chupar meu pau Pra poder apanhar na cara Um tapa de cada lado Te deixa equilibrada E o céu tá bom Que ela toma, 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 toma Toma a cabeçada E o céu tá bom Que ela toma a cabeçada E o céu tá bom Que ela toma a cabeçada Foi no baile que eu me apaixonei Pro novinho que eu liberei Vai liberar, vai liberar Libera para o novo Cozinha xereca Vai liberar, vai liberar Libera para o novo Cozinha xereca DJ DJ no beat Acertou, miserável Os menino é ruim É poucas palavras Os menino é ruim É poucas palavras Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, tapa na cara Toma, tapa na cara Pode chupar meu pau Pra poder apanhar na cara Um tapa de cada lado Te deixa equilibrada E o céu tá bom Que ela toma, 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 toma Toma a cabeçada E o céu tá bom Que ela toma a cabeçada Foi no baile que eu me apaixonei Pro novinho que eu liberei Vai liberar, vai liberar Libera para o novo Cozinha xereca Vai liberar, vai liberar Libera para o novo Cozinha xereca DJ DJ no beat Acertou, miserável Hatshah